Cadê? 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 As ex-dançarinas do Aviões do Forró. Não sei, né? Por onde ande elas? Por onde ande elas? Desapareceram. O que é que elas estão fazendo da vida? Você era do fã-clube do Aviões? Isso, era. A maioria desapareceram, não foi? Foi, sumiram, as foram embora. Tem uma amiga que ela mora por aqui ainda, que ela era ex-dançarina, a Patrícia Aviões. Todas eram conhecidas como gostosas, né? E a bicha é, viu? Teve uma época, as ex-dançarinas estavam entregando currículo. Com currículo mesmo, currículo passando. Vamos lá, vamos lá. Ela, ex-dançarina do Aviões. O currículo dela, você pode ver que o currículo é grande. O currículo é grande. O currículo dela é grande? E muito grande. O currículo é grande. Os homens vão lembrar muito, né? Demais. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Olha aí, olha aí. Ela dançou do jeito. Olha aí. Lembrando a época, ex-dançarina do Aviões do Forró. Será que você lembra? Roda, pode vir. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Pois é, né? O avião pousou e eu tô por aqui agora só na terra, né? Hoje, atualmente, você é manicure hoje. Manicure. Faça as unhas direto, meu amor. Faça as unhas direto. Faz as unhas direto. Menina, tô impressionada. Também sou garota do Uber, meu amor. Faço Uber, vou entregar no Facebook. Ah, trabalha num aplicativo. Isso. Presta atenção que ela vai matar a saudade agora. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Tá aí. Patrícia, ex-aviões. Olha aí. Pois tá aí. Olha o tamanho do currículo. Olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Agora vai, vai. Joga a mão pra cima e grita palma.